O Bolsonaro está irritado e está em pânico. Nesse final de semana, o Malafaia avisou que o Bolsonaro vai ser preso. E o Malafaia também avisou que ele mesmo, o Malafaia, já está preparado para a sua própria prisão. Psicologicamente e fisicamente. Ok. Eis que no final de semana saem algumas notícias de que o Alexandre de Moraes está aí tendo uma interlocução mais próxima do chefe do exército, o atual chefe do exército, que é o general Tomás Paiva, que foi colocado pelo Lula no lugar do ex-chefe do exército, que muito provavelmente será preso em breve por ser um dos cúmplices aí do Bolsonaro. Lembremos, era o Freire Gomes que disse não ao golpe, o Bolsonaro colocou um outro general, que era o do dia 8 de janeiro, que vai acabar preso. Foi quem ali, ao lado do general Dutra, disse que a minha tropa é maior que a sua para o Capelli e para o Flávio Dino, quando a polícia queria prender ali os terroristas do dia 8. Pois bem, eis que as notícias de que o Alexandre de Moraes está mais próximo do general Tomás Paiva começaram a reverberar e chegaram até o bolsonarismo. O Bolsonaro está apavorado e está irritado. Para o Bolsonaro é uma traição dos militares eles se aliarem ao Alexandre de Moraes. Porque é assim que ele vê. Se o Alexandre de Moraes está sendo cada vez mais visto, visto não, cada vez mais próximo, ficando cada vez mais próximo do atual comandante do exército, e muitos militares estão aí ao lado da ala democrática. Eu nunca vou dizer uma ala democrática sem ser entre aspas quando se fala de militares. Os militares do Brasil nunca foram e, infelizmente, acredito que nunca serão democratas. Eles no máximo estão ali, ó, se der golpe aqui vai dar ruim para a gente lá na frente. É isso, viu? Não é que, nossa, não é para dar golpe porque eu gosto da democracia. A gente sabe que não foi assim. Pois bem, esses generais aí, democratas, estão irritando muito o Bolsonaro. Ele crê que isso é uma traição porque ele melhorou muito a vida dos militares. Se o Lula nos governos Lula e a Dilma no governo Dilma, eles investiram muito nas forças armadas, tanques novos, desenvolvimento. Para quem não sabe, o Brasil estava desenvolvendo uma arma, que é um tipo de metralhadora que seria o melhor fuzil do mundo para a guerra em florestas. Ou seja, para a guerra na floresta amazônica, para esse tipo de clima que tem no Brasil, é o melhor fuzil do mundo. Ele é a prova de um monte de coisa que tem nesse meio e tal, na selva. E o projeto parou. Era um projeto aí, muita grana que estava sendo colocada no governo Dilma e parou. Militares devem ter alguns deles com o dinheiro depois que saiu a Dilma, né? O Lula comprou e depois chegaram agora os caças Gripen, os caças suecos e tudo mais. Só que o Bolsonaro, em vez de aparelhar o exército, aparelhar assim com aparelhos de última geração e não aparelhamento de máquina pública, o Bolsonaro fez o outro aparelhamento, o de máquina pública. O Lula aparelhou ali com aparelhos de última geração e o Bolsonaro aparelhou ali politicamente. O Bolsonaro deu vários aumentos para os militares e tudo mais, então ele acha que tem que ser bem tratado por eles. Mas não é isso que vai acontecer. Sai notícia ontem de que o chefe do exército convidou o Alexandre de Moraes para voltar a treinar na academia que tem ali no exército. Para quem não sabe, o Alexandre de Moraes treinava com os militares. Ele treinava numa academia que fica no exército, no batalhão do exército. Porém, durante o governo Bolsonaro, ele teve que mudar de academia porque ele passou a não ser bem visto ali. Aí o chefe falou, não, volte aqui, você será muito bem tratado e você é muito bem visto por todos. Eu pode, volta aqui, xandão, que tamo junto. Imagina a cara do Bolsonaro lendo a notícia de que o Alexandre de Moraes foi convidado para voltar a treinar, a fazer academia lá no exército e que ele é bem visto por todos. Imagine você a carinha de bunda do Bolsonaro. Imagina que deve ter escorrido uma lágrima por aqui. Tá, aí o que acontece? O Alexandre falou que não, que ele quer evitar paparazzi, vai ter muita imprensa querendo mostrar, o Alexandre entrando e saindo do exército todo dia, vai dar margem para a imprensa começar a fazer aí todo tipo de teoria e tudo mais. Então, não, ele continua treinando onde ele está treinando, fim de papo. Ok, mas essa é mais uma parte aí da aproximação. O Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, mostrou aí nos últimos dias várias notícias dos últimos 12, 13 meses que mostram ali como foi o Alexandre de Moraes quem indicou o Tomás Paiva para o exército. Foi ele quem ali, não foi ele quem indicou, mas foi ele a primeira pessoa ali que falou ali para o pessoal do entorno do Lula. Tem um general que parece ser democrata de verdade, viu? Que até na hora difícil, esse cara estava ali mandando os militares seguirem a democracia. Foi aquele discurso que fez o Tomás Paiva pouco antes de assumir, que ele falava para os militares. Você pode não gostar de quem ganhou a eleição, mas a gente tem que seguir a democracia. A gente está aqui para isso. Que é o discurso que viralizou dele e aí depois foi escolhido o chefe do exército. Depois disso, o chefe do exército ligou para o Alexandre de Moraes para perguntar sobre um general. Perguntar, olha, este senhor vai ser promovido a general. Ele está sendo investigado ou não? Aí o Alexandre olhou lá na investigação, deve ter dado um Ctrl F, para quem não sabe, é o colocar lá em buscar na página, colocou lá o nome de general. Não, este não está. E aí o Tomás Paiva promoveu o general Richard. Pois bem, você vê isso aí. Isso, junte isso à notícia da semana passada, que saiu na revista Fórum, de que lá no batalhão do exército já estão preparando novas celas. É, eles esperam que tenhamos aí operações nos próximos dias. Então já estão aí os militares, já levaram travesseirinho, já levaram roupa de cama, já levaram toalhinha aí para quando forem tomar banho. Não sei se levaram cafeteira, eu não sei se a cela do batalhão lá do exército, se tem cafeteira, como tinha lá a prisão domiciliar que o Bolsonaro queria ficar na Embaixada da Hungria. Ah, na Embaixada da Hungria tinha piscina, pelo visto levaram até cafeteira para o quarto do Bolsonaro, tinha ali as trabalhadoras lá da Embaixada da Hungria, elas parece que serviam lá o Bolsonaro, podia pedir pizza, tudo mais. Na prisão do batalhão do exército, que fala que não é bem assim não, o Tenente Coronel Cid não gostou nada de ficar lá, tanto é que foi solto e quando soube que ia ser preso de novo, ele desmaiou. Então não deve ser tão bom assim como na Embaixada da Hungria, esse cara está desmaiando com medo de ser preso. Esse é o nível dos nossos militares. Lembre-se, Tenente Coronel Cid, que passou em primeiro, em todos os cursos que fez no exército. Tenente Coronel Cid, que era dentre todos os militares do Brasil inteiro, ele era considerado o mais promissor, assim, tipo, esse é o cara. Igual diz aí no futebol que o Hendrik, esse garoto aí, 17 anos, o Palmeiras, esse cara é o novo Ronaldinho, o novo Pelé, o novo onde quer que ele chegue aí, o mais longe possível, que esse é o bonzão. Pois bem, no exército, o Tenente Coronel Cid é o cara que falava, pô, esse cara vai ser um general de quatro estrelas porreta, esse é o melhor que temos. Foi avisado que ia ser preso e desmaiou. Deixou 17 mil e-mails que ele esqueceu de apagar da lixeira. Deixou todas as provas de seus crimes na nuvem, na iCloud. Nas mãos, assim, olha, ao alcance do Alexandre de Moraes. Esse é o cara mais inteligente do nosso exército. Eu fico com medo, fico com medo se o Brasil entrar numa gama. É um medo que, olha, se a gente entrar com uma guerra... Qualquer paizinho aí parece pequenininho, olha, eu vou falar, viu? Declarou guerra, metade do nosso exército já desmaia de medo, aí ferrou. Pois bem, o Bolsonaro parece que quando foi preso ele vai ficar no batalhão do exército mesmo, porque já prepararam-se elas pra ele. A notícia que saiu na fórum é de que prepararam-se elas pro Bolsonaro, pro general Heleno e pro Braga Neto. A notícia citou três nomes, mas eu vou falar aqui, Thiago, eles sabem que vai ter operação, eles sabem que tem muitos militares aí que estão pra ser presos, então eles já preparam, porque tem uma parte no exército que é exatamente sela pra militares que são presos. Tem militares que estão sendo aí julgados pela justiça militar, eu duvido que alguém seja condenado à prisão, e se alguém for, eu duvido que pegue mais de dois, três dias de prisão. Lá no meio militar pode ter prisão de 48 horas, prisão de 72 horas, isso existe. na justiça dos civis, não existe isso. Ó, você vai preso três dias. Nos Estados Unidos existe, no Brasil não. A pessoa ficar presa não vai ficar por... A não ser que a pessoa foi detida, é uma coisa diferente. Não tem pena de três dias de prisão. Pois bem, eles já colocam a cela, porque quando foi feita a busca e apreensão, foi feita a busca e apreensão na casa de mais de dez militares. Então a chance de dois, três, quatro acabarem presos em breve é muito grande. Então eles já fazem a cela. O fato aí de falar, ó, a cela já tá preparada pro Bolsonaro, aí já é tiração. De quem vaza a notícia de falar, ó, já fala que essa aqui é do Bolsonaro, viu? Deve ter uma cela um pouquinho maior, que deve ser a cela presidencial. Ha, 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 ha. Pois bem, dizem aí que a cela em que ficava o tenente coronel Cid era bem pior, eu não sei a atual, não teve notícia depois que ele foi preso de novo. Talvez seja a mesma. Era bem pior do que a que estava o Anderson Torres, tá? O Anderson Torres, ele tava preso, a cela dele tinha até uma antessala. Você fala, caramba, antessala? É o quê? Um apartamentinho isso aí? Um quarto sala? Ele tinha uma, ele tinha a cela dele que tinha cama, tinha uma geladeira, uma geladeira, ele tinha, tinha, tinha ali, é, algumas coisas pra ele, banheiro e tal, só pra ele, e ainda tinha uma antessala com um sofá que tava furado, tava rasgado, furado não, rasgado, o sofá, tava lá, o sofá. Tinha uma antessala, quer dizer, bom, não é todo preso que tem uma sala só pra si. O tenente coronel Cid, não, quando ele tava preso, a primeira vez, era só uma cela dele, com cama, tudo mais. Eu tentei buscar se tinha TV, não achei essa informação. Eu lembro que quando o Lula estava sequestrado em Curitiba, o Lula tinha uma televisão, até, inclusive, os assessores do Lula levavam um pendrive e o Lula assistia ao Brasil 247. Não assistia live, né, mas eles gravavam em pendrive e o Lula conseguia assistir o Brasil 247 lá e alguns outros canais lá de Curitiba, onde ele estava sequestrado pelo Sérgio Moro. O Bolsonaro, não sei se vai ter TV. Que tenha. Tô dando aquele estejinho já ao lado, pra mim, ó. Melhor que não tenha, mas se tiver, pode ter. A coisa tá feia aí, o principal motivo de preocupação é o seguinte, porque até alguns meses atrás se falava, caramba, se o Bolsonaro for preso pode ter uma revolta dos militares. Eu vi gente falando ainda em 2024 sobre isso, mas eu já não falo sobre isso faz, ó, por quê? Porque já faz mais de seis meses aí, ó, bem mais, a última vez que eu falei sobre esse caso, se poderia ter ou não uma revolta dos militares. Eu falei, não, não tem nada. Eu peço aí sua inscrição no canal. Tchau.